oi gente tudo bom com vocês é hoje o dia vai ser bem divertido nós estamos indo no autódromo de dubai vai ter corrida hoje lá eu tô aqui com a presença do joão joão é brasileiro ele mora aqui em dubai já faz algum tempo ea gente tá indo lá no autódromo né a gente gosta bastante de carro de corrida então vai ser bem divertido espero que vocês gostem tá então até daqui a pouco eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui Even when our hope is broken We keep on People There's so much for us to prove So keep on There's so much for us to do Cause we can start a revolution You and me I said we'll start a revolution I'm just human A revolution A revolution A revolution I got a love that keeps on fighting It keeps on I got a heart that keeps on trying It keeps on People Tell me what you're gonna do So keep on Show me what you're gonna choose Cause we can start a revolution You and me I said we'll start a revolution Hello Hello E aí gente Acabamos de chegar Estacionamos um carro aqui E... Bom, agora tem uma caminhada Até chegar lá na entrada do autódromo Vamos ver se a gente consegue Pegar um carrinho de golfe aí Se Deus quiser não Vai ser uma caminhada Vai ser só um carrinho de golfe Também espero Nossa, olha o carro da polícia gente Olha só os carrinhos da polícia A galera curte bastante Os carros esportivos Os carros esportivos Os carros esportivos Los carros esportivos Os carros esportivos Os carros esportivos Esportivos O esquecer ravinhas Que o Brasil Vocês deix glimpse Nos哪 coworkia E 네가 noừng Tchau. 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 E aí... E aí... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Our treasures of the past Will make it last forever Yeah Built to celebrate and dance Only to make us feel better Yeah So how come we still maintain Not cherishing the love they've been given And how come we tend to throw away As soon as there's no longer a mint condition You realize you're the nile Could get you stuck in a bubble Sometimes You just gotta look back to find The missing piece of the puzzle Yeah Can't beat the odds, girl Even if you wanna do It's just a feeling inside That makes you, oh, 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 yeah Let me take you there Can't beat the odds, girl Even if you're trying to We all need that spark in life That makes you, oh, 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 yeah I'm gon' take you there Baby, baby, baby I just want you to feel Yeah No excuse me, oh, no, maybe You'd like to give me all your skills Yeah Baby, baby, baby I'd like to show you the skills Yeah, yeah You might think I'm crazy But I ain't the one who's standing still Can't beat the odds, girl Even if you wanna do It's just a feeling inside That makes you, oh, 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 yeah Let me take you there Can't beat the odds, girl Even if you're trying to We all need that spark in life That makes you, oh, 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 yeah I'm gon' take you there Can't beat the odds, girl 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 Tchau, tchau 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 Oi, gente Bom, então Esse foi o nosso dia Viemos no autódromo de Dubai Dar uma olhada Nas corridas que tá tendo Que vai ser Durante 24 horas Hancock 24 horas E... Bom, não sei quem ganhou Porque a corrida começou agora Então só amanhã é que vai ter o resultado Mas foi bem legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso E até a próxima Valeu!